Beijo 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 Também desejo Beijo Tem o beijo estalado O beijo tampão Tem o beijo bitoquinha O beijo beijão Tem o beijo de cinema O beijo de amor Tem o beijo do amigo O beijo de dor Será que tem beijo ruim Não sei Mas também tem beijo bem bom Bem bom Beijo 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 eu quero Beijo 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 beijar é tão bom Beijo 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 Beijinho beijão Beijo 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 Beijinho beijão Quando o vento bate forte Vem beijo apertado Quando a chuva tá caindo Vem beijo molhado Quando a gente tá no mar Vem beijo salgado Vem beijo salgado O primeiro beijo é sempre O beijo lembrado Beijo beijo Também desejo beijar Lá Lá-lá-lá-lá-lá, lá-lá-lá-lá, lá-lá-lá-lá, lá-lá-lá-lá-lá Será que tem beijo ruim? Não sei Mas também tem beijo bem bom Beijo, 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 eu quero Beijo, 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 beijo Beijo, beijar é tão bom